E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, pessoal, estamos aqui para um vídeo de Bomb Cripto, pessoal. Bom, muita gente me pergunta sobre os jogos NFTs, quais são os jogos que estão valendo a pena no momento, e muitas dessas perguntas são relacionadas ao Bomb Cripto. Lembrando que o Bomb Cripto recentemente teve uma alta, o jogo foi para lá em 80, quase 90 centavos de dólar, então isso foi muito produtivo porque o profit da galera, o ROI da galera, foi recuperado muito rápido para quem entrou nesse momento, ou para quem entrou um pouquinho antes, no caso, melhor dizendo, né? Enfim, pensando nisso, resolvi então fazer um vídeo falando sobre Bomb Cripto, vou falar para vocês se vale a pena entrar no jogo agora e também vou explicar para vocês como funciona o meta do jogo, tá ligado? O que você precisa se preocupar, o que você precisa ver e qual é o prazo para você ter um ROI em base dos valores que estão estabilizados no momento. A moeda caiu para 48 centavos de dólar, isso já era esperado porque houve atualização, normalmente nas atualizações a moeda sobe, a galera aproveita para poder vender bastante e logo depois a moeda se estabiliza dentro de um valor. A gente sabe que o Bomb Cripto está no ar há muito tempo, isso traz uma estabilidade muito bacana para a gente, uma confiança e credibilidade muito grande. Lembrando em consideração que os jogos cripto normalmente caem muito rápido, tem ascensão e a queda, o Bomb Cripto conseguiu se manter bem, obviamente, nada se compara com o que aconteceu lá no passado, no ano passado, que a moeda estava lá em 47 reais, mano, estava muito alto o valor da moeda, chegou a 50 e tal, então valeu muito a pena para quem estava naquele momento ativo no jogo, quem entrou antes e aproveitou esse momento de alta. Quem entrou na alta acabou tendo prejuízo porque a moeda logo em seguida caiu e para recuperar demora bem mais, tá? Não que não seja recuperável, de lá para cá a galera que investiu uma boa grana, se continuou jogando, recuperou a grana, fechou? Então, vamos lá, vamos começar a conversar sobre o Bomb Cripto em si. Ele é um jogo, como eu falei para vocês, que está estável, está com a moeda aqui em 48 centavos de dólar e para você entrar no jogo hoje em dia, você vai gastar 10 moedinhas do jogo aqui, que é essa moeda do Bitcoin, para você estar entrando no jogo. Cada uma está a 48 centavos de dólar, se você for comprar as 10 para comprar um Hero, você vai gastar então 4 dólares e 90 a 5 dólares mais ou menos, tá? Para cada um dos personagens. Isso dá em torno de uns 25 reais, é um valor ok para estar entrando no jogo, não é nada muito caro para cada personagem. O que eu recomendo para você que vai entrar no jogo agora? Tenha no mínimo, no mínimo, 5 personagens. Eu estou com 4 aqui, mas já estou com uma grana guardada, estou só esperando liberar o saque do outro NFT que eu estou jogando para conseguir comprar aqui, vou comprar mais 6 Heroes logo para já fechar 10, tá? O mínimo para você entrar são 5. Por que eu vou falar isso? Vou entrar aqui agora no Bomb Crypto Simulator, tá? Existe uma ferramenta do jogo, tá? Que permite você simular o quanto você tem em média de farm por dia, levando em consideração que o farm do jogo é um pouco oscilativo, porque depende muito do mapa que você pegou, tá? Basicamente, para quem não sabe nada de Bomb Crypto, o seu Hero vai colocar uma bombinha aleatoriamente, ele anda sozinho, só precisa deixar o navegador aberto para que ele faça isso, ele deixa uma bombinha na caixa e vai descendo a vida da caixa. Quando a caixa quebra, você ganha aqui Bicões em troca da quebra da caixa. É mais ou menos assim que funciona. O personagem tem uma estamina, essa estamina vai cedendo conforme as bombas vão explodindo até que ele chegue no zero e comece a dormir. Quando ele começa a dormir aqui na área de Heroes, você vê que eles começam novamente a encher a barrinha. Você não precisa estar com o navegador aberto para que essa barrinha encha, tá, galera? Você pode fechar o jogo. Cada Hero tem uma quantidade de estamina e uma velocidade, um power e cada uma dessas coisas influencia no qual vai ser a velocidade que a estamina dele vai descer, tá? Então é importante você levar isso em consideração e lembrando, galera, os valores que eu vou passar para você daqui a pouco é muito sugestivo, porque depende muito de sorte, depende muito de quais são os Heroes que você tem, qual a sua composição e o tempo que você dedica ao jogo, tá? No caso da minha composição, por conta desse Hero raro que eu peguei, ela leva 8 horas para recarregar tudo 100%, mas não significa que eu espero 8 horas e espero ele recarregar 100%. Eu normalmente espero o que é mais baixo recarregar 100%, que é uma hora e meia mais ou menos que ele leva para poder carregar, e eu já venho de novo no jogo e ativo. Assim eu consigo extrair o máximo possível da estamina de todos os meus personagens, levando em consideração que no momento tem só 4. A partir do momento que você consegue atingir personagens de sobra, né, que ficam no banco, aí dá para você fazer uma rotatividade melhor ou pode criar uma segunda conta, não tem problema, vai ficar muito a critério do seu tempo e do que você pretende fazer com o jogo, fechou? Então vamos lá, você vai ter que primeiramente investir então esses 25 reais, no caso se você for comprar os 5, você vai ter que investir algo em torno aí de 100 e... vai botar uns 150 contos, vamos colocar assim iniciais para você entrar no jogo e ter ali pelo menos uns 5, 6 personagens, tá? Com isso você vai estar fazendo uma grana. Aqui no Bomb Crypto Simulator você pode criar a sua composição, tá? Mostrar mais ou menos como estão os seus personagens. No meu caso, ó, eu vou montar aqui mais ou menos o que eu tenho, esse boneco meu aqui ele é 6, 6... não, é 5, perdão, 5, deixa eu ver aqui como que ele está, que eu vou criar mais ou menos o que eu tenho para que vocês possam ver o que dá de retorno. Beleza, vamos dar o switch aqui então, então mostra aqui para mim o quanto eu consigo fazer, qual é a hora que eu tenho para... é o tempo, né, do full reset do meu jogo, né? Agora abaixou para 5 horas, porque eu dei uma evoluidinha aqui no Hero Raro, tá? Mostra quantos mapas eu consigo fazer por dia e mostra também aqui a frequência de visitação que eu tenho que ter por dia. Cada 2 horas eu posso entrar no jogo, ativar eles todos, que eu vou fazer exatamente entre isso e isso, tá? Então entre 1.5 Bitcoin e 1.16, porque ele coloca esse Avenger aqui, né, essa diferença aqui entre os dois. Basicamente, essa diferença é porque depende do mapa. Esse mapa que eu peguei aqui, por exemplo, ele é um mapa bem interessante, ó, tem dois baús de abóbora, tá? E um baú de diamante. Esses baús aqui dão bastante Bitcoin. Esses aqui de madeirinha são os que dão menos, tá ligado? E esse daqui roxinho dá mais ou menos, tá ligado? Então, normalmente os mapas que vêm esses daqui são mapas muito bons, são mapas que você vai conseguir um bom profit, tá? Aqui embaixo, tá, galera? Ele mostra para vocês os baús e quais são as raridades de bolinhos, baús e tudo mais. Qual é o retorno em cada baú dá. Tipo, esse baú de madeira dá 0.14 Bitcoin, o roxinho dá 0.32, o abóborazinho aqui dá 0.16 e o diamante dá 0.32 também, tá? Então, esses daqui são os que mais vão dar. E tem esse daqui também, tá, galera? Que é o pianinho, que ele tem como vir um hero. É muito raro de aparecer esse baú. Eu até agora não consegui vê-lo, mas enfim, dá para vir um hero, tá? Então, o que você precisa saber para jogar o Bomb Crypto? A primeira coisa é o que você vai investir no jogo e qual é o tempo de ROI, tá? Qual é o tempo para você ter esse retorno? Então, eu vou montar aqui mais ou menos, tá? Um setzinho com os 10 heroes. 8, 9, 10, beleza? E eu vou ser bem conservador, tá, galera? Eu não vou colocar nada que seja impossível de conseguir. Vou colocar até mais um raro aqui para a gente poder brincar, tá? Para ficar um pouco mais legalzinho. Não vou fazer nada também exagerado, tá? Isso aqui são coisas que podem vir. Lembrando que os heroes, eles são totalmente aleatórios. O que você vai pegar, por isso que eu falei que depende muito de sorte. Vou deixar esse aqui tudo com 1, tá? Então, eu montei aqui um set bem, bem, bem conservador com 10 personagens. Bom, agora vamos lá, galera. O que a gente precisa saber para ver o nosso ROI em primeira questão, tá? Eu fiz um set conservador aqui e eu tenho como ter um profit máximo de 3.51 se os mapas vierem legais. E um profit mais baixo de 2.63 Bicóin. Vamos tirar uma média disso daqui e vamos supor que eu consiga 3 Bicóins por dia, tá? Então, eu vou fazer um investimento para 10 personagens aí. São 100 Bicóins que eu vou colocar no jogo, tá? Então, eu preciso ter um farm de 100 Bicóins para recuperar minha grana. Então, se eu dividir aqui 100 por 3, eu vou levar 34 dias para conseguir recuperar os 100 Bicóins. Lembrando que, tá? É sugestivo isso daqui. Pode ser que 30 dias você consiga, pode ser que você consiga em 35 dias. Depende muito dos mapas. Então, vamos criar uma média aí que 34 dias a gente consiga recuperar os 100 Bicóins que nós investimos. Se o Bicóin se manter no valor que ele está hoje, tá? A gente vai colocar aqui 100 vezes... Tá? Quanto Bicóin é hoje? Deixa eu ver aqui. Hoje, o Bicóin está R$2,43 cada um. Então, vamos fazer a multiplicação aqui de 100 vezes 2,43. Vai dar aí R$243. A gente vai conseguir fechar no mês, que é basicamente o que a gente vai ter investido hoje. Então, a gente vai recuperar o nosso ROE dentro de um mês, tá? Isso daqui pode ser reduzido de algumas formas, que você pode fazer uma grana, tá? Você pode, por exemplo, comprar os 15 Heroes. Conforme vai fazendo o Profit dos Heroes, a cada 40 Bicóin que você consegue, você consegue vender esses Bicóins. Tem uma taxação, tá galera? Lembrando que esse valor aqui, não estou contando taxa, tá? Tem as taxações de transferência e tudo mais. Então, vamos colocar aí que a gente consiga fazer uns R$220, tá? Vamos trabalhar com R$220, porque fica mais fácil. Cada 40 Bicóins que você faz, você consegue fazer a venda e montar 3 Heroes, tá ligado? Então, vamos supor que você reinvista agora o que você está fazendo no jogo e monte aqui, então, o setzinho com os 15, que é o que eu recomendo. Até porque vai ativar ali um novo modo de jogo também para vocês. Já explico também essa parte. Vou montar um set também conservadorzão aqui. Mano, eu não estou exagerando em nada, tá? Tudo que eu estou colocando aqui dá para fazer, beleza? Deixar os dois ali com um. Aqui já aumentou o meu Max Profit para quase 5 Bicóin por dia e o meu mínimo para 3.61. Quando eu faço isso, eu aumento o meu lucro e diminuo o tempo do meu ROI, tá ligado? Então, isso daqui, galera, é o que vocês precisam calcular. Sempre calcule em base disso. Compre seus personagens, monta seu setzinho, depois vem aqui no simulator e faz o cálculo. Vê qual vai ser o tempo que você tem para ter o ROI. E vê certinho se você vai reinvestir no jogo. Eu recomendo, tá? Se você vai entrar no jogo, entra ali pelo menos com 5 para mais. O melhor possível seria 10, porque com 10 você vai fazer rapidinho os 40 Bicóins. E tendo os 40 Bicóins, você compra o que falta de Hero para você fechar logo os seus 15. Fechando os 15, daí para frente é só saque, tá ligado? Você não precisa se preocupar mais. A não ser que você queira montar uma segunda conta ou queira tentar abrir mais Heroes para você ter rotatividade. E quem sabe pegar aí um raro ou um legendário e tudo mais. Eu fiz aqui o cálculo, então, baseando que eu peguei dois raros, tá? Mas vale lembrar que tem chance de a gente pegar um super raro, pegar um épico, um legendário ou um super legendário. Isso daqui, mano, se você pegar um desse, você faz um profit tão rápido, mano, mas tão rápido. Você consegue recuperar sua grana tão ligeiro. Papo tipo de 12 dias, você já recuperou sua grana tranquilo do que você investiu. Sem contar que os super legendários também são negociáveis no marketing, tá ligado? Do jogo, você pode vender ele caso você queira. Não é uma coisa que eu acho que recomendaria, porque tipo, mano, com desse daqui em três meses você faz a grana que você venderia no coisa. E você pode continuar tendo lucro em cima disso. A não ser que seja necessário o valor para você, tá ligado? Então, galera, basicamente em relação a retorno hoje do jogo, está interessante ainda. O que você investe, dentro de um mês, você consegue ter de volta no jogo. O que eu recomendo para vocês, caso vocês queiram investir no Bomb Cripto, tá? Entra num joguinho que seja NFT, por exemplo, eu estou jogando aqui o Ganship, tá ligado? O Ganship é NFT, ele me paga ali cerca de 2 dólares por dia. Eu vou juntando esses 2 dólares e dali eu transformo em Bomb Cripto, tá ligado? Eu transformo para o Bitcoin. E dali do Bitcoin eu jogo aqui e compro Hero. Eu estou fazendo isso, então não sai do meu bolso, tá ligado? É um investimento que eu estou ganhando de graça, de um jogo de graça, que não me gasta quase nada de tempo e estou reinvestindo em outro NFT. Eu recomendo isso para vocês em todo NFT que você for entrar, tá? Evita tirar do seu bolso, porque daí o prejuízo pode ser maior, tá? E é bom que você vai com calma fazendo a evolutividade. A não ser que o NFT seja um NFT explosivo, que nem aconteceu no Mira, tá ligado? Que explodiu, a moeda foi lá em cima. Quem investiu antes conseguiu ter um bom retorno. Bomb Cripto é a mesma coisa, ele deu uma explodida. Quem investiu antes conseguiu ter um bom retorno. Assim como CryptoCars e tudo mais aí que apareceu dentro dessa leva. Então, ciente disso, galera, acho que eu não preciso dizer mais nada. Na minha opinião, é interessante sim, Bomb Cripto. Está valendo a pena ainda entrar, até porque está mais baixa a moeda, então não precisa de grandes investimentos. Tente sua sorte, se você quiser participar aí e ver como as coisas funcionam, vale a pena você estar aproveitando esse momento, esse gancho, essa baixa da moeda. E eu acredito que existam novas altas. É válido lembrar também que o Bomb Cripto aqui, ele está com um novo modo de jogo, que é uma aventura, tá? Nesse modo de jogo você precisa ter os 15 Heroes, então por isso que é importante você farmar logo os 15 Heroes quanto antes, para você poder também farmar nesse outro modo de jogo e assim ter um lucro muito maior, reduzindo bastante seu tempo. Eu fiz os cálculos bem conservadores, fiz os cálculos em cima daquilo que é mínimo possível para você conseguir e passei para vocês um tempo. Tem como você aumentar muito mais isso, dependendo do que você consegue e tudo mais. Fechou, galera? Bom, então é isso. Aqui está a minha opinião sobre o Bomb Cripto, o que cada coisa faz, o que você precisa se preocupar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiu, não esquece, deixa um gostei aí. Se inscreve aqui no canal também para ajudar o Abduzão. Estamos chegando aí na meta, no rumo dos 3.500 inscritos no Veja Hora. E é tudo nosso, galera. Valeu, aquele forte abraço. E não perde nem o vídeo, hein, mano? Vai ter coisa nova aí daqui a pouco, ensinando vocês lá do Ganship como fazer saques. Tamo juntão e até mais. Valeu, falou e tchau!